Um super solista de percussão, é um super amigo meu, estou muito feliz de ter ele aqui com a gente. Rony, super obrigada aí para aceitar da Masterclass, a gente está ansioso para escutar os teus feedbacks dos vídeos. É, vamos ver, vamos ver. Depois de seis meses de corona, nada está funcionando aqui mais. Querida, a gente pode começar com o vídeo. Oi, desculpa, pode falar, Rony. Não, não, eu só queria falar, oi, Mari, Fernando, Giovanni, Andressa, todo mundo, Bruno está aqui também, Ana Luísa, Caio. Oi, tudo bem? É bom ver todo mundo aqui, mesmo que temos corona. Querida, você quer, a gente pode começar com, você quer falar alguma coisa ou a gente pode começar direto com os vídeos, como você quer fazer? Não, não, vamos, vamos só começar, vamos logo. Começar, então a gente pode começar com o vídeo da Mari e do Fernando, né? Fota o fofoca e vamos logo, assim. Para os feedbacks. A gente pode começar, então, com o vídeo da Mari e do Fernando, da Ave Maria de Guno, pode ser? Sim. Vou compartilhar aqui, então, peraí. Deixa eu achar o vídeo. Parece que o lindo se está na cama. Agora vai. A gente pode começar. A gente pode começar. Amém. 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 muito tempo. Vamos lá, vamos lá, né? Tudo bem? Então, super legal. Eu gostei que Marikibu tocou com arcos, né? E não sei se eu gostei 100% que a frase da melodia não estava lá, você só pegou os pontinhos, né? Porque é bem rápido, só que realmente, é claro, eu tenho um vibrofone aqui e tem dois águas para experimentar, mas realmente eu acho que tá certo, é possível, só que você tem que... pegar mais, a gente chama HAPICS, né? Que nós colocamos em estudos diferentes só para pegar mais rápido, né? Você sabe o que é isso? Fernando, você sabe o nome em português? É o breu. É o breu. É essa coisinha marrão que você coloca nos arcos e ele pega melhor, né? É breu. Então, você precisa disso, então você não precisa fazer tanto para para a vibrofone pegar, né? Então, você, uf, e ele pega logo. E isso é o truque para poder tocar mais rápido, né? E eu acho que é possível, sinceramente, eu acho que é mais rápido, mas eu acho que é possível e seria super legal se dá para tocar com marcos assim, né? E outra coisa é, claro, que eu acho que é óbvio que quando seus arcos acordam, pegando um pouquinho devagar, né? Você quase gasta metade do arco para poder ficar. É importante que você comece mais cedo para poder chegar na hora que tem que chegar. Um, dois, três, quatro. Isso é tarde demais. Então, você começa antes. Um, dois, três e quatro. Então, o que importa é que o som chega, a melodia chega na hora que tem que ser, tem que ser, né? Chegar. E não, ah, mas eu toquei exatamente assim, tá? E a minha pessoa sempre falou, quando você toca orquestra, presta atenção quem você toca com, porque trompete, eles, exatamente na hora. E a cota sempre é um pouquinho atrasado que eles têm que, é isso, né? Mas quando você toca junto com limpa, eles falam, tem que ser na hora, tá bom? Então, pra mim, eu não sei se foi necessário repetir a música. É uma música curta e é bonitinha. E não, pra mim, não precisa ser repetido assim. Só é lentíssima. Então, eu gostei de tocar com cordas ou tocar com paquetas. Porque quando você começa a misturar as duas, fica um pouquinho, você começa a comparar as duas ações, né? E, claro, que é um som de paquetas bem diferente do que há. E quando você volta no final, Mario, você não precisa pegar as águas, eu não acho. Porque é chamado maslúdio. E isso é que o cantor ou cantora, ela para de cantar e o instrumentista, ele vai acabar a música, né? E deixa o Fernando fazer isso. Você não precisa. Eu também ainda. Deixa ele pegar um pouquinho do bote também, né? Eu percebi que vocês, sei que vocês estão com máscara, então não dá pra ir pra um ou outro, né? Mas vocês aí tem olhos, dá pra olhar um ou outro. Vocês estão tocando junto, os instrumentos estão, sim, juntos, mas você não está comunicando nada. Fica olhando, né? Respira junto. E, Fernando, quando você tem, tem que prestar atenção às harmonias, porque tem umas harmonias que são bem óbvias. Ele cresce um... Ele faz o crescimento, né? Um... E esse é um frasco longo. Então, quando você começa a mexer com o ritmo, é um frasco... Você tem que pensar que é um frasco longo e não um curto, né? Ele tem que ficar mais e mais animado, né? Presta atenção. Deixa o volta aí. Começa um passo agora, mas presta atenção a isso no final. E parece que vocês tocaram tudo, mas no final não deu certo, então vocês cortaram no final do outro vídeo e tudo bem. Mas, mesmo assim, as duas ações têm que ser suficientes, iguais, pra vocês poderem juntar. Porque o ralentando, ou diminuindo, no final, parece bem abrupto. Chega de repente pra mim. Não, 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 parece que... Ah, é muito bonito que eu começo a relaxar e respirar, né? Não é necessariamente uma coisa legal a falar, mas eu... Parece um pouquinho quando uma pessoa está morrendo, uma pessoa velhinha, e essa pessoa já viveu uma vida longa e linda, e está tudo bem morrer, né? Vamos falar que o marido dela já morreu um ano atrás, e ela está animada pra ficar com ele de novo. Então, tem que, assim, naturalmente relaxar e acabar com positividade, né? Que um ralentando ou ralentando não chega assim um pouquinho... Assim, meio tenso. Entendeu? Tem que ser uma coisa que chega naturalmente. E vocês façam isso não pra se estressar mais sobre isso, mas só aceitar como um. Vocês têm dentro de vocês. Todo mundo tem isso dentro de vocês. Vocês não têm que pensar que vocês têm que sentir. Quando vocês vão sentir e aceitar, deixa pra... Vai acontecer, entendeu? Não é uma coisa que você... Fica mecanicamente, né? Ou você fica... Chega agora... E cai. Tem que ser uma coisa que vem do coração mesmo. Tá bom? Isso, em geral, o que eu te quero falar sobre isso... E já tem as pessoas que saíram. Mas tá certo? Tá certo? Tem perguntas? Não, perfeito, professor. Eu não consegui entender direito o finalzinho. Travou bastante pra mim. Mas acho que talvez os ralentanos do final chegaram com mais sentimentos e com mais calma também a ponto de a música relaxar, né? Ela acabou meio que abrupta demais, assim. Foi isso? Sim. Que travou um pouco pra mim. Eu não tenho certeza se foi um sentido. Sim, exatamente. É igual quando você está assistindo um filme e, de repente, você começa a pensar sobre a música que está no filme. Isso significa que não foi natural. Uma coisa está errada, que começa assim... Que... Que isso? Se a música é perfeita, como a imagem, você nem vai pensar. Você só vai sentir. É igual é que o ralentando e recetando pra mim começou... Que isso? E não pode acontecer. Tem que ser natural. E o jeito de fazer isso é sentir, relaxar e deixar ser natural. Não fica pensando ou calulando ou muito trabalho de cabeça. Porque isso não é natural. Tem que vir do coração, tá? Igual como vocês vão dançar samba, né? Você, seu corpo, começa... Assim, né? Nem dá pra parar. Começa assim... Não dá... É a mesma coisa. O gringo aqui, ele tem que pensar, ok? Pé direita, frente, te juntar e te puxar atrás. E nada vai ser natural, entendeu? É isso. É natural quando bebe um pouquinho. Tudo vai dar certo. Eu tenho que lembrar que tudo é gravado aqui. Não, 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 não. Mas é isso, tá? Ótimo, querido. Fica tranquilo. Tá gravado, mas pode falar o que você quiser. É, não tem censura, não. A gente pode ir pro segundo vídeo, então, querido? Rony? Vamos lá, vamos lá. Tá, a gente pode escutar o Fernando de novo, o Ney Rosauro, o My Dear Friend, pelo vibrafone? Pode ser? Tá. Tchau. 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 Legal. Então, rapidinho, é só pra avisar que eu não, é, consegue confiar 100% do que eu estou aqui, porque o, ou tudo depende do download do, do vídeo, o som. Às vezes ele cora um pouquinho e ele vai primir o som e vai juntar um pouquinho para correr. Eu acredito que todo mundo está escutando, experimentando uma coisa, né? Então, eu fico ali e estou dando as manutenção possível. Ok. Então, eu acredito que já trabalhamos um pouquinho com isso enquanto eu estava lá no Bacaré, né? Mas eu gostaria de falar também, normalmente, que os primeiros quatro frases. Para não deixar isso ficar chato ou boring ou nada acontecendo, desde que eu começo, é importante criar uma frase inteira com isso. E, se eu não me engano, acho que a última corda que ele faz é um, dois, três e quatro é diferente, certo? O terceiro, professor? É diferente? Eu acho que é igual o primeiro. O primeiro e o terceiro, acho que são iguais. Ou você diz o... Essa é a nota. Um de quatro. Tá, lá em cima. É a mesma coisa quatro vezes? Eu não consegui ouvir. Você está falando do... Esse acorde, né? Isso. E a mesma, as quatro vezes? Tá. Eu acho... Mas eu acho que não é 100% igual. Eu não vou começar a durar, porque eu não quero mostrar que eu estou errado. Mas, mas, qualquer jeito, se está diferente, isso só mostra que ele quer outra coisa, né? Que ele quer que tenha uma diferença, que tenha um diferenciado. E, se não, ainda tem que ser diferenciado. Porque é um frase, é um elude, tipo, assim, né? Se tudo é exatamente a mesma coisa, quatro vezes, fica chato. Então... Ou qualquer outra coisa. Pode ser outro jeito de tocar isso, mas... Mais ou menos assim, tem que ser pensado... Como um grupo chute-quatro, que tem um começo e um final. Tá? E... É difícil escutar como som aqui, zoom. Mas... A melodia é super clara. É muito... Um... Só falta um texto, né? Eu quero coca... Beber muito... Ah, eu quero coca, né? Então, é tão óbvio. A melodia é super importante. Então, é extremamente importante. É pensar... A melodia e a comunidade. E... E isso... Como lá, se isso... É muito exagerado. Porque você tem que chegar bem no extremo... Para... Ser extremo demais. Porque... É isso que o público quer ouvir. Ele quer escutar essa melodia solenta. Oh, que bonitinho. Queria que o Neto faça esse empenho, né? Ah... É... Oh... Uhum... Sinceramente, eu não consegui escutar muito mais. E... Eu areio o fato que você está usando máscara mesmo que você estava tocando sozinha. É... É... Ou pode ser que você tem que o celular pega coro-vírus também. Quem sabe, né? Ninguém sabe nada sobre o vírus, né? Cachorros já pegaram. Então... É... Pode ser também. É... Mas... É... É mais ou menos fui eu. Eu não consegui escutar muito e... E não começar a falar... Coisas que eu não tenho certeza, né? Você não deve começar a mudar coisas... Ou pensar em mudar coisas que... Que não estou bem, você não está certo, tá? Mas... A melodia é super importante. Separar extremamente. Porque você tem que exagerar muito... Para poder... Chegar num nível que seria demais. Tá? Eu gostei... Tem que ir um pouquinho em frente e... Parece que você está fazendo isso também. Isso foi legal. Tá? Cuidado que ele... A música não move um pouquinho no final. Mesmo que você está no final... E com calma, assim... Cuidado que não fique calmo demais. Essa velhinha que fica... Ela está morrendo e... Ela... Ela... Respira... Ok, agora fui, agora... Ela pegou a última respiração, né? Então... Tenho certeza que ainda... Tem um flow que o público não... O público não fica sentado... Eu... Agora... Eu sei... Ele acabou? Né? É importante deixar a pessoa sentindo... Onde está a música. Tá? Mas super legal. Foi isso. Obrigado. Obrigado. De nada. Obrigado a você. Rony, a gente pode escutar agora... Talvez a Jaqueline... Segundo movimento do... Reflections on the Natural of Water... Do Druckmann. Pode ser? Sim, vamos lá? Sim. Vamos lá? Vamos lá? Sim. Tchau. 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 Com bom vento também, né? Tchau. Tchau. Tá bom. Legal. OK. Super pra você conhecer Jacqueline. Nunca encontramos de verdade. Ou, pelo menos, se eu não acho. Mas, é legal. E é um pouquinho mais mais aqui que eu vou cuidar um pouquinho do que falo aqui, porque depende do que eu estou escutando com o Zoom, tá? Mas, em geral, é super legal. Eu queria te perguntar, quando você toca, qual é o seu nível de estresse? Porque sempre quando nós estamos tocando, estamos um pouquinho assim, prestando atenção, tocamos rápido e o nível de estresse fica um pouquinho mais alto. Então, eu queria te perguntar, qual é o seu nível de estresse? Quando relaxado você é? Escala 1 a 10, né? O super, você quase está dormindo, nem sei o importante. E 10 é, não aguenta mais uma nota. Rory, eu não estou te entendendo, está travando tudo. Você pode repetir de novo? Ah, tranquilo. Nesse caso, está travando e também o gringo que está comando, né? Então, é estressado. Mas, é difícil. Mas, o que eu queria falar, quando nós estamos tocando, sempre se experimenta um nível de estresse. Certo? Já que está escutando? Você está me escutando? Consegue me escutar? Eu também não? Eu te ouço, mas... O que? Eu sou gringo. Não, talvez é um problema da tua conexão também. O Rony está perguntando, qual é o teu nível de estresse quando você está tocando essa música? Se você está zero, é porque está quase dormindo. E se você está 10, é porque você não aguenta tocar a última nota. Ele está perguntando qual é o teu nível de estresse quando você está tocando essa obra. Não escutou também? Ah, meu nível de estresse quando eu estou tocando. Essa é... Agora que eu entendi. Esse movimento do Dirkman. Tá, deixa eu só ver se eu entendi. Mas qual seria o nível de estresse? Você é muito estressado ou você é super relaxado quando você toca essa obra? Eu acho que para essa gravação, o meu nível de estresse estava no médio. Porque eu já estava tocando a peça há algum tempo, então eu estava no processo há algum tempo de estudar ela e alguns outros movimentos. Eu nunca toquei ela inteira, né? Então esse movimento foi um dos primeiros que eu toquei, então ali eu estava no médio, assim. Um pouco relaxado, um pouco estressado. Tá, ótimo. Porque isso é o que eu também estou sentindo. Ou é que eu estou sentindo. Também você não pode ser estressado, mas o que eu... É sempre... Se você não é tão estressado, isso significa que dá para começar a pensar em outras coisas também. E nesse caso, eu sugeria que você, primeiramente, foque que essa... Fica tão igual possível. Mais igual possível. Que fica tão ligado junto. Isso nas quatro notas diferentes é uma unidade, tá? E sua técnica tem que ser certíssima para você fazer isso. Sim. Então, o jeito que você vai praticar isso é que você toca... Um, dois, três, quatro... Talvez... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Então, fala... Coloca um acento, porque para poder fazer um acento, você tem que ter sem controle. Se é um rebound, igual você toca dupla no caixa... Se você deixa cair o segundo, você não tem controle. Entendeu? Então, a mesma coisa aqui. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois... E você pode colocar outra figura também. Pode ser três, não pode ser quatro, porque você ganhou um tempo todo. Um, dois, três, quatro... Rony, alô? Está travando um pouco, eu acho. Tá, ele só desliga. Eu não sei se está travando para todo mundo, mas para mim está travando bastante. Acho que travou o real agora. Acho que ele deve estar tentando melhorar a conexão lá. Vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que o Wi-Fi aqui caiu. Ele tirou tudo. Até fala aqui que ainda não. Tá. Agora dá para escutar, Rony. Tá, ótimo. Então, vou repetir o rapidinho que eu estava falando. Mas esse, junto, essas quatro notas são unidades junto e não separadas. E tem que ser tocado o mais rápido possível junto, né? E dá para fazer, você precisa, ou melhor, técnica para fazer isso. O jeito para fazer isso é tocar lento, mas você toca com acento. E pode ser qualquer figura. Pode ser cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Um, né? Ou pode ser uma figura. Três. Pode ser qualquer figura. Sete também. Só que não pode ser quatro. Porque quatro você chega na mesma volta cada vez, né? Então, pode ser três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois. Três. Um, dois. E para fazer isso, você tem que ter uma técnica. Porque se você toca dupla, por exemplo, na caixa. E você deixa o segundo fazer um rebound, né? Só pular. E sem tocar de verdade, você não vai conseguir fazer um acento com isso. Né? Então, para praticar dupla, é bom sempre usar um acento no circuito. Tá, 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 tá. Para praticar que você não se deixa para cair, tá? Ok. Quando você faz esses exercícios devagar, concentrado e acentuar mesmo, não só um pouquinho mais. E se você não faz o acento, não ignora, né? Volta e faça certinho. Faz isso 20 a 40 minutos. Respirar um pouquinho, vai tomar água, volta e toca de novo. E você vai ver. Uau! É super legal. É só ir. E levanta. Uau! É muito pesado. E depois você vai lá e pega seu garrão de água. Uhul! Muito leve. É isso. Esse exercício. Pode ficar. Funciona. Tá bom? Tá bom. Quando você... E você toca isso legal e você deixa esse ponto destacado. Para deixar mais contraste possível. Você tem umas paradas na música. E deixa seu corpo também, o visual, separado também. Quando eu estava estudando no consultório, isso para mim, que ele falou, você sabe que o público também tem olhos, né? Então, você fala... Então, você fala... E você começa... E você mesmo, o músico não está dentro da música. Você vira pessoal. Porque tem dois figuras. Você tem uma pessoa pessoal e você tem uma pessoa que é dentro da obra que você está tocando. Então, você toca, você está dentro da música, depois você... Ah, obrigado. E você toma água de volta para... Vai continuar para outra obra. E você vai entrar nessa obra. Mas dentro, enquanto você está tocando música, você não pode trocar essa personalidade, né? Então, você toca e fica dentro da música. A hora não faz muito movimento. Porque isso não é o objetivo. Como a música, isso atrapalha o entendimento da música. Claro que você tem que mudar para baixo da marimba, mas... E só faz isso. Não faz outro... Nada que não é necessário lá. Eu não... Colocou muito mais. Porque igual... Que eu estava falando... Que o Fernando estava falando, que é atrapalha a conexão um pouquinho às vezes. Sua técnica parece legal. E foi bem tocado. Eu só estou pensando... Como eu... Eu tocaria... E... Como a música ou a obra poderia ser melhor. Ou pode... Faz esse exercício. 20 a 40 minutos. Respira e toca de novo. E você vai ver. O outro jeito... Que eu sugeria também. Que é uma coisa absurda. Que eu vou mencionar para... Também. Eu estava praticando anos atrás... O... E minor. E foi duas horas à noite que eu estava praticando. E foi muito tarde. Meu cérebro está quebrando, assim... Totalmente cansado. Então, eu li errado. Eu li que a música foi... Porque é... É absurdo. É difícil para crer. Então, eu pensei... Então, é isso, né? Que é absurdo isso. Mas é assim... Eu... Ah... Fez uma coisa loucura. E... O dia seguinte, quando eu voltei... Eu percebi... Não, não é tão difícil assim. Meu... É só isso. Que é fácil. Eu toquei super rápido. Super leve. E... Sem problemas. E... Eu queria falar isso para você também. É uma... Uma... Conselho um pouquinho... Não comércio, não. Não normal. Fala eu. Mas... Tenta tocar... Super... Só... Só... Para praticar. Um pouquinho mais rápido. Você toca... E faz isso. E depois... Uau! É nada difícil... Se estressando... Quando você canta... Mas... Você vai juntar... Essa extra energia... Para... Cuidar... Que as notas... Os quatro notas... Fiquem super iguais. E você faz... Tum! Tum! Porque fazer isso aqui... Não é nada relaxado. Para jogar essa lá embaixo... Por exemplo... Lá... E... Então... Se você está rápido... E depois... Respira... É... É... É uma técnica... Que eles fazem lá na rua também... Que você toca... Noventa e nove vezes devagar... E uma vez rápido... Você toca... Noventa e oito vezes devagar... E duas vezes rápido... E faz assim... Noventa e sete vezes... Devagar... E três vezes rápido... No final... Você toca... É... É... Cem vezes rápido... E eles são... Loucura... Né... Arrruxa! Bebe água... Se está doendo... Bebe mais... Mais vodka, né? Mas é isso... É um jeito para... Se esforçar um pouquinho... E depois... Tomar um passo atrás... Para... Você vai sentir... Que o... Fica mais... Mais calmo... Você tem mais controle... Sobre a situação... E eu não estou falando... Que eu tenho que praticar tudo... Rápido o tempo todo... Nunca falo isso, tá? Mas... Tenta tocar... Sei lá... Uma vez... Duas vezes... Mais rápido... E parece que seu cérebro... Vai se arrumar para isso... E depois você toca... É... É... Tá bom... Tá bom... Foi mais ou menos isso, tá? Eu que... Eu estou ansioso... Para... Encontrar outro dia... E você vai... Tocar atividade... Em frente de mim... Que eu vou poder... Te dar um... Um feedback... Cem por cento, tá? Legal... Super obrigado... Gostei muito... Nada... Prazer meu... Legal... Rony... Eu acho que agora... A gente pode escutar... A Andressa... Que ela... Ela fez um arranjo... Da Rosa... Do Pixinguinha... Para Vibrafone e Flauta... Ah sim... É aquela obra... Que não tem a parte... Que ela fez o arranjo... E não escreveu... Eu vou colocar aqui... Tá bom? Sim... Tá bom? E não? Mãe... Tá bom? Tchau. Tá bom? Tá bom? Amém. 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 Bravo, Andressa. Olá, Andressa. Legal. Prazer. Olá. Olá. Então, se você acha que eu estou falando besteira, só fala que eu não consegui escutar o que cortou, o som cortou, então é muito difícil. Não dá, mas tchau, tchau, Rony. É, aqui também. Então, eu também falo. Sem problemas. Tá bom. Então, super legal, primeiramente, super legal que você fez um arranjo. Eu adoro isso e eu lembro também os alunos do Bagarelli que, a primeira vez que eu cheguei lá como professor, eu pedi a todo mundo para fazer uma obra mesmo. Eles tinham que escrever uma música, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, porque assim vamos poder entender o que o compositor quer fazer, não o que você está fazendo ou escrevendo quando você tem que escrever uma música. Então, super legal. Isso mostra qualidades super legais. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu acho que todo mundo deveria fazer arranjos ou escrever músicas, tá? Eu não vi nada, eu não vi panteiras vermelhas quando você estava tocando em relação à sua tecla, tá? Eu não vi nada que eu tenho que avisar que eu não gostei disso, nada assim. Então, eu vou te dar um pouquinho de feedback sobre o arranjo, tá bom? Pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Primeiramente, eu percebi... Primeiramente, eu vi que você, flautista, não estava olhando um ao outro. Por que não? Estou brincando. É uma piada de um gringo, tá? Tá bom. Ok. Quando você faz um arranjo, é um arranjo super bonitinho, né? É uma música bem igual o Fernando tocando Nehruzá, tá? Então, é bem bonitinho, bem leve assim. Mas tem essa tecla que você tem um crescimento no conteúdo do arranjo. É uma música tão cheia de... Isso pode ser uma variação, né? Uma costa diferente que cresce um pouquinho. Entendeu? Rony, tá cortando bastante, mas eu acho que eu entendi, sim. Você disse de talvez fazer mais variações no sentido do crescendo que a música faz, né? Esse crescendo estrutural, que seria... Seria isso que ele falou, gente? Porque, pra mim, travou bastante. Eu não sei se pra todo mundo tá... Pra mim, travou também, mas eu acho que é por aí que ele falou mesmo. Nesse sentido que tu falou. É. Acho que ele caiu agora, né? Caiu. A gente aguarda um pouquinho. Agora eu estou de volta. Agora dá pra escutar. Ótimo. Ótimo. Desculpa, viu? Eu vou reclamar aqui que eu... Ninguém outro do que eu pode usar o Wi-Fi, tá bom? Sim, que quando você faz o arranjo tem que ser menos cheio de notas, um pouquinho mais simples no começo, pra poder crescer, assim. Então, você pode começar com... E esse tipo de respostas que você faz. Eu gostaria de ver interações com as frases da flauta. Então, o que você não vai fazer ao mesmo tempo, porque isso atrapalha o público escutando. Mas se você... Você vai ter mais respostas, ou eco, ou... Porque eu não sei se você tocou como uma cantora, mas eles são como escorpiões, né? Se você faz uma coisa que atrapalha elas, eles vão virar e... E eu, só pra deixar claro, eu estava tocando piano muito também. E se você vai fazer uma coisa que... Tocar uma coisa extra lá, enquanto eles estão cantando, eles ficam assim... Que isso? Que isso? Né, 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 né. Então, é melhor que eles falarem... É uma coisa assim, né? E uma resposta, um eco ou uma... Dá pra entender? Acho que é mais contrapontístico, Andressa. Talvez, né, Rony? Isso. Sim, eu entendi isso também. Que seria mais interações entre as duas linhas, né? Em vez de ficar uma linha aqui e uma linha aqui. Isso, isso. E... Quando você toca a melodia, Tem certeza que é bem óbvio que você tem a melodia. Então, toca mais clara. Você até pode tirar um pouquinho da... Acompanhamento pra você. Vai ser um pouquinho fraquinho embaixo de você. Mas tudo bem. Isso é melhor do que... O compromisso vai ficar com a melodia, tá? E sem estresse. Sem estresse. Toca isso sem estresse. Esse é o momento pra mostrar que você tem extra energia e... Surplus pra poder tocar isso. É... E outra coisa que... Última coisa que eu queria falar. Não. É... Penúltima coisa que eu queria falar. É... 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 Se... Des... Des... Desafiar. Um pouquinho mais, né? Um desafio, né? É... Challenge yourself a little bit more. Então, você tem harmonias que são bem óbvias. Mas você ainda pode deixar a música muito mais interessante. Você vai tentar com outras harmonias. Por exemplo, o turno que é paralelo ou... Vai criar um corte diferente que é muito interessante. Isso... Assim... Só com isso você pode fazer o arranjo bem interessante, né? Quando você vai repetir, você vai... Por exemplo, começar com o... O turno que é paralelo, assim... Uau! Que coisa interessante. Que isso? É a mesma coisa. Só um pouquinho diferente. Uh! Vai ser bem legal. E... Parece pra mim que você estava jogando um pouquinho... You're playing it safe. Dá pra entender isso em inglês. Que você está um pouquinho no seu comfort zone, né? Zone de confort. Com harmonias. Então, tenta... É... 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 Empurrar um pouquinho pra... Ver se... O que acontece? Eu vou colocar essa harmonia aqui. O que acontece? Eu faço esse aqui, tá? Porque o arranjo... Per se foi muito legal. Muito bonitinho mesmo. Mas... Um... 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 Um concerto inteiro, assim... Seria... Doce demais. Tudo é gostoso comer até doces. Mas você também pode comer doces demais. Entendeu? Eu falo isso porque foi um feedback que eu recebi de um professor, uma vez que eu fiz um concerto com todos meus arranjos. Ele falou, cuidado que não é o mesmo jeito o tempo todo, porque isso fica demais no concerto, né? E eu toco, às vezes, arranjo junto com um violonista, Christian, que o Fernando também conhece. E só em uma obra, tem tantas variações que eu nem consigo fazer todas as variações que eu quero fazer. Ah, isso, também dá para fazer isso. E também, ah, isso seria muito legal fazer isso. Mas, então, o arranjo muda, concerto para concerto, porque eu quero, agora eu quero fazer esse aqui. Ah, eu não fiz esse há muito tempo. Então, tem que ser tão cheio de ideias, tá? Última coisa que eu queria falar para você. Eu tinha seis anos. Eu comecei a estudar piano como professor... de piano da Alemanha. E... Rony, Rony, está cortando um pouquinho. Comigo, ele ensinava como tocar piano, mas também como escrever música. Então, ele pegou uma... parte do barco e tirou a mão esquerda. Tá, ah, merda. Alô, Rony? Você está me ouvindo agora? Oi, está agora? Agora está melhor. Cortou bastante. Tá. Quando você começou a falar que estudou piano, começou a estudar piano com seis anos com o professor, que eu acho... Se puder repetir, por favor, porque eu não consegui entender. Não, tranquilo. Eu comecei a estudar piano quando eu tinha seis anos. E meu professor foi super legal. Ele foi professor de piano da Alemanha. E ele não foi legal porque ele foi da Alemanha, mas o que ele fez comigo foi legal. Ele não fez nada errado, tá? Ele me ensinou, não só piano, mas como escrever música. Por exemplo, ele pegou uma música de Mozart ou Bach, ele tirou a mão esquerda e ele falou para mim para escrever a mão esquerda, para ver. E eu voltei, próxima aula, tinha escrevido. E nós começamos a começar as advatens, o que foi legal e o que não foi tão legal, e por quê e tudo isso. Ele estava me ensinando assim. E eu comecei a escrever músicas, um movimento para uma orquestra sinfônica também. E, por exemplo, eu coloquei o tubo tocando sem poder respirar. E quase assim, né? Você tem que deixar eles respirar ou eles têm que contratar dois músicos para poder trocar, tá? E muito pouco eu escrevi. E ele falou para mim, você tem que notar a sua música. Eu falei, não, não, mas eu vou poder lembrar, eu vou poder lembrar. Eu tinha um violão também que eu trouxe porque eu quis tocar música no violão e não no piano, mas eu toquei. E um dia, um dia, um dia, fui para me visitar. E, ah, legal, Rony, você tem um violão? E ele tocou o violão. E é assim que sim. Ele, ah, mas não está certo. Ele começou. E assim eu pedi a todos os músicos. Tudo que eu consegui tocar lá, porque ele mudou tudo. Eu não sabia muito. Eu tinha seis anos. Então eu pedi tudo e não tinha escrevido nada, assim. E eu acho que foi, provavelmente, quinze anos depois que eu estava tocando no Ballet Royal da Dinamarca, né? O Ballet. E lá, você tem que tocar um atacho. Você tem que tocar um tantu. Você tem que ter características. E não é importante o que você está tocando, mas você tem que tocar uma obra, uma música com essas qualidades. E eu só estava improvisando. E eu comecei, ah, como é esse? Essa música, eu lembro, mas qual música é esse? Eu percebi dias depois que foi uma das músicas, músicas que eu consegui tocar quando eu era criança, na violão, mas que eu tinha pedido. Eu comecei, ah, legal. Mas eu não sei quantas músicas que eu pedi, assim. Que eu estava trabalhando com ele, ele estava me ensinando e mudando coisas, assim. E só fui no momento que eu consegui pedir para sempre. Então, tem certeza que você vai anotar, porque, quem sabe, você vai perder, né? Ah, mas eu gravei no computador. É, mas pode quebrar também, né? Não sei quantas pessoas perderam o conteúdo no computador. Então, me promete que você vai anotar. Prometo, eu vou escrever. Obrigada. Obrigada. Nada, 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 nada. Obrigada, Rony, pelas observações. Nada, nada. Eu espero que ajudou um pouquinho. Claro, com certeza. Para quem está assistindo, só uma curiosidade, quando o Rony falou do balé Royal da Dinamarca, ele tocava, ele era pianista do balé Royal da Dinamarca, e não percussionista, tá? Então, ele teve as duas profissões, percussão e piano. Ele era pianista do balé Royal da Dinamarca. Né, Rony? É, para essa, a tacho, eu gostaria de tocar Senaki, Safa. Tum, tuc, tuc, tum, tuc, Sim. Vamos lá, Bruno. Tudo bem, Bruno? Alô, tudo ótimo. Oi, Bruno, tudo bem? Sobretudo, todo mundo sabe que fora do Bruno tocar percussão, ele consegue comer muitos cheeseburgers. McDonald's. Eu ainda estou tão impressionado. Quer falar os números, Bruno? Deixa eu imaginar todas as pessoas. Mas qualquer número que as pessoas vão imaginar, talvez... É muito baixo. Pensa 300% disso. S. Ai, meu Deus. Seria o final do seu... Pis, 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 pis e um prato vai chegar com... Não um prato, nem um prato assim. Não. Bora. Vamos lá? Vou compartilhar aqui o vídeo. Tá bom. Vamos lá. 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 Bravo, Bruno. Obrigado. Legal. Legal, legal. Eu acabei de cair e entrar de novo. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está cortando um pouquinho, mas eu acho que dá para ouvir. Agora sim. Rony? Você estava sem microfone, mas eu acabei de cair de novo, mas eu acabei de cair de novo. Você conhece o nível de... Quantas pessoas conhece... Quantas pessoas conhece ele aqui? Dá uma pedindo Se as pessoas estão conhecendo Se as pessoas conhecem? Não? Isso Conhecem, acredito que conhecem Sim, o povo já fez o joinha aqui no vídeo Então Sim, ok Pius, ele é metade do Hong Kong E metade do Canadá Ele mora agora nos Estados Unidos Professor lá Ele foi um pianista Igual a esse pianista chinês Que toca pra caramba E ele mudou pra limba Ele achou super estranho ficar em pé Então ele é o único marimbista Que fica sentado Enquanto ele toca Ele tem uma Tipo um Cadu Ikea Da Suécia E ele fica sentado assim tocando Bem loucura Dá pra procurar ele no YouTube E ele é super legal É um bom amigo meu Ele é casado agora com Érico Daimo Que é um marimbista da Japão Que mora agora também Junto com ele nos Estados Unidos E ela é um professor convidado E ela é o professor convidado Os três estudaram junto E cresceram junto Eles moraram Num apartamento junto Enquanto ele estava estudando Um pouco o outro Ah, olha o que eu consegui fazer Olha o que eu fiz agora Eu estava sempre empurrando Ele fez assim Todos toca Piano Muito bem Érico também toca pra caramba A Casey também Eu acho que também faz uma super diferença Em como você pensa Com marimba Porque você não só pensa sobre Quatro notas ao mesmo tempo Mas se você é acostumado Tocar piano Com dez dedinhos E você vai entrar Ao marimba Você tem um Outro pensamento Outro Visto, né? Eu acho que isso é bem Se vocês vão procurar Casey Canclose Paios Tchum E Erico Daimo Vê vídeos com eles Vocês vão ver Que eles estão Loucos Assim Tocando E Então Esse é outro Outro nível Do Do que nós Temos em geral Aqui no mundo De marimba E Dá pra ver Que As composições Dele É cheio de notas Muito cheio Então Tem Isso pra deixar Todo mundo Eniki E ele fez isso Tinha travado a internet Fernanda Oi? Fernanda, eu vou colocar Wi-Fi Aqui Não, tá Agora tá boa Eu acho que é só Naquele lugar Que você tava sentado Que fica meio ruim Agora tá ruim de novo Rony? Alô Alô Rony Alô Agora tá melhor, né? Agora um pouquinho melhor Sim Tá Agora o outro Wi-Fi Um segundo Vai cortar de novo Tá Então Ele fez Composições Em qualquer Que Deu Qualquer chave Assim Tonalidade E minor Ou F major Ou qualquer E ele fez isso Cada vez Ele tinha Um desafio Que ele conseguia tocar Ele criou uma Uma Música Pra só praticar isso Ele tem uma música Ele ficou muito chateado Tocando com oitavos Ele nunca conseguia acertar Então Ele fez uma música Onde foi Sete Ou nove E o tempo todo Assim Pra ele Controlar Né? Pra Poder tocar Exatamente Né? Então Todas as músicas Dele Exatamente Como um Objetivo Na cabeça E minor É um dos Mais difíceis Que ele tem Dá pra me ouvir? Alô? Dá sim Tá rolando Sim, tá dando pra ouvir Rony Ótimo Tá Então A música dele É muito rápida Muito E muitas coisas Acontecem Eu acho que Dois níveis De tocar Um é o nível Do Pai Jum É Eric Daimo Canglosi Bernatka Também Toca assim Toca assim Também Outro É Quando você Começa Com música Assim E tem Muitas notas Isso não Significa Que eles Têm Mesmo Peço Entendeu? Então As frases Não é tão longe Mas acho De tantas notas Na música É uma página Inteira Né? Então Quando você Toca A música Teio Exatamente Essa aqui Tem outra música Que é lento Mas quando você Toca essa aqui Você tem Que Claro Que tem Que Mas Pensa Mais Leve Você Não Toca Assim Mas Você Toca Assim Entendeu? Entendi Sim, sim Você está me ouvindo Bruno? Estou 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 Quando você Começa Eu Gastei Muito Tempo No Começo Só Como Como O Começo Mesmo Então A melodia É Na mão É E mão direita Né? Né? E Você Não Deve Deve Que Você E Você Que Você Toca Suficiente Bom Para Poder Pegar Onde Você Está E Entrar O Segundo Né? Então Você Faz Isso Para Tocar Tudo Muito Lento Como Toda Pessoa Fala Que Tem Que Você Acerta Mas Depois Também Tem Que Começar Pensar Tudo Mais Leve E Rápido Para Entrar Esse Entendeu? Uhum Então Você Toca Isso Nove Vesos Devagar E Você Vai Fazer Esse Choco Ascentos Para Para Sempre Acertar Qualquer Nota Certinha Você Vai Ficar Prestando Atenção Se Você Coloca Essas Figuras Diferentes Então Você Vai Colocar Um Acento Em Cada Nota E Quando Você Faz Acabou Fazer Isso Uma Hora Ou Três Horas É Um Trabalho Para Caramba Você Vai Começar Tocar Leve E Rápido Você Vai Pensar Isso É O Que Musicamente E Seus Paquetes Só Vai Até É Igual No Final Do Uma Loucura E Não Dá Para Pensar Cada Nota Assim É Impossível Você Tem Que Praticar Bilhões De Vezes E No Final Você Chegar E Você Vai Orar Que Vai Dar O Que Você Fez Então Você Vai Acertar Também Né Eu Acho Se Eu Tria Uma Versão Melhor Versão Do Youtube Não Seria Eu Acho Que Ele Troca Mais Rápido Mas Acho Que Isso É Melhor Versão Nem O Pius Acho Melhor Versão É Mãe Bernaga Ela É Da Polânia Eu Acho Ela Toca Lucuramente Essa Versão Lucura Musical E Ela Toca Leve E Rápido Não Lutando Eu Estou Morrendo Rapidamente Nada Ela Só Toca Super Naval E Muitos Porque Quando Você Tem Tantas Rota Assim Não Significa Que Tem Guerra Também Você Tem E Ele Coloca Lá No Baixo É Uma Guerra Né É Dois E Joga Assim Mas Você Tem Que Pensar Assim Do Assim Não Assim Tudum 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 Um Círculo Tudum Tudum Certo Entendeu Sim Você Gasta Mais Energia Você Assim Tocando E Você Não Faz Um Freio E Volta Assim Isso Vai Gastar Muita Energia E Mate Um Car Frear E É Muito Gasta Tudum Energia Você Toca Assim E Volta Assim Então Você Você Está Reciclando O que Você Tem Tudum 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 É Assim Uhum Uhum E Praticando Umas Vezes Lindo Para Terce Seu Corpo Sabe Onde Está E Que Você Está Acertando E Depois Relaxa No Braço Uhum Certo Musicalmente Pensa Pensa As frases Longas Longas Frases Esse Quando ele Chega Segunda Vez A gente Faz Do Primeiro Vez Porque É Um Crescendo Do Primeiro Tema Não é Só Estarados Tudo Entendi Então Pensa Mas Reciclar Energia Assim E Volta Do Que Uhum É Isso É É Um Você Abriu A Porta Para Para O Show Pesado É É Então Se você Entrar Lá Eu Gostaria Escutar Que Toca Como Foi A intenção Também E Não Devagar E Não Pensar Mais Mas Lutando Eu Conheço Também Você Sei Que Você Vai Também E Se Quiser Podemos Continuar Se Você Tem Outra Pergunta Mas É É É Pius Chum É Um 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 Que Concentor Difícil E Você Pergunta E Eles Mais Mais Complicado É Eu Eu Errei Como Eu Falei Para Fui Para Jaclinho Que Eu Estudei Errado E Duas Horas Eu Estava Também Eu Nunca Gastei Tanto Tempo Praticar Uma Obra Qual Esse Aqui Eu Consegui Estar Super Rápido Mesmo É Uma Das Poucas Coisas Que Eu Faço Bem Estudar Rápido E Poder Abrar Mas Essa música Foi Eu Acho Que Uma Semana Cada Dia Assim E É Exatamente Por causa disso Tem Que Tocar Tudo Devagar Devagar Para Quando Você Chora Tudo Tem Que Ser É Por Isso Que Essa Demanda Tempo E Demanda Trabalho Senão Pode So Você Vai Chocar Vai Quebrar Vai Voar Não Tá Muito Certo Né Sim Mas É Isso Que Eu Queria Falar Pensa Frases Longas Também Que Que A Musica Que Você Faz Vai Mudar Um Pouco Porque Você Conecta A Cosa E Você Não Pode Falar Porque Tem Certo Obrigado Rony Legal Parabéns É Uma Música Uma Ópera É Difícil Nessa Valeu Legal Bruno Bravo Rony Me A Gente Tem Mais Um Vídeo Que É Do Camp Variations Tocado Pelo Kessner Lá De Goiânia Posso Colocar Agora É O Vídeo O Vídeo Do Camp Variations É Mais Longo Né Um Pouco Mais Longo Se Caso Você Quiser Que Pare Em Algum Trecho Você Só Me Fala Que Eu Paro Tá Bom Tá Se Você Não Quiser Escutar Ele Inteiro Você Vai Me Falando Aí Como Você Quiser Bom Peraí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?